E aí galera, beleza? Pra você que ficou em dúvida, não entendeu essa ligação, não sabe nenhum resultado Essa imagem correu há um tempo atrás aí na internet e hoje eu vou estar explicando Você aí que matou a aula de física, então essa chance de rever esse conteúdo Então já deixa o like aí, se inscreva no canal pra estar ajudando a gente E bora aprender, exercitar o conhecimento Então galera, eu só passei o desenho pro papel, pra ficar mais fácil o entendimento Então o que é essa ligação? É a ligação mista porque tem uma ligação paralelo Paralelo não, desculpa, em série aqui no meio E elas estão todas ligadas em paralelo Aqui ó, todas ligadas em paralelo Então a ligação mista porque tem ligação série e paralelo Então aqui ó, positivo e negativo é só questão de referência A gente não vai tirar tensão e corrente respectiva em cada um deles Gente, esse cálculo pode ser muito mais complexo como vocês pensam Então é complicado Pra quem matou a aula de física aí? Então essa é a hora de aprender Então eu vou fazer a soma aqui, né? Em série, todos que estão em série Estiverem no mesmo esquema aqui de ligação, né? Aqui ó, 8 e 8 Aqui a gente pode reduzir ele Vamos colocar aqui no canto 16 Aqui, 2 e 2 4 8 e 8 16 4 e 4 8 Vou passar num desenho isso aqui pra ficar mais fácil Então já fiz um desenho um pouco rápido aqui Pra adiantar Vamos só colocar aqui as letras bem feinhas 4 16 E 8 Então Tem como você calcular Fazendo esse mais esses dividido por ele vezes esse E aí você tira a média dos dois Aí fica um valor só Aí você faz com esse Aí depois que fizer Tirar um resultado A gente vai fazer com esse Mas você pode fazer De uma vez só Por essa fórmula aqui Que seria Vamos desvendar pra vocês Que não entendem minha letra aí Que é meio feinha Mas faz parte 1 Dividido por Entre parênteses Entre parênteses 1 Dividido Pela resistência Que você quer medir, né? Fecha parênteses Mais Abre parênteses 1 dividido Pela resistência E você vai repetindo Até quantos resistores tiver Como aqui a gente já tirou o sério Deixou Somente o paralelo, né? Aqui ficou só a resultante Aqui dá pra aplicar Nessa fórmula Vamos repetir aqui 1 Dividido 1 Dividido por 16 16 Mais 1 Dividido Por 4 Mais 1 Dividido Por 16 Mais 1 Dividido Por 8 E Fecha parênteses Então aqui Abriu Fechou Se tivesse mais ligação Você poderia Repetindo Até Chegar No final Sem medo nenhum Só jogar isso aqui Na calculadora Se você jogar isso Na calculadora Certinho Do jeito Que Está aqui Vai dar Um resultante De 2 Ohms Essa É A resultante Aqui Se você Colocasse um multímetro Aqui Ia dar 2 Ohms Então Gente É Muito simples Agora Mostrando assim Fica um pouco mais simples Para você que não entende Mas Isso é uma ligação Muito simples Tem Coisa muito mais complexa Na física Porque física É complexa Mas É Isso aí Se você gostou do vídeo Tem uma revisãozinha De física Então Deixe seu like aí Se inscreva no canal Para estar ajudando a gente Comenta aí Se você gostou da aula Se entendeu Se ficou dúvida É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo